E aí, Miraculers! Preparem-se, porque o dia mais miraculoso do ano vem aí! Ah, verdade! Dia 8 de agosto, nós vamos celebrar os nossos heróis e o orgulho de ser Miraculers! Eu tô tão feliz! Isso é Miraculous Day! Que maneiro! Pra comemorar o Miraculous Day, nós preparamos uma programação da hora! Como vão fazer isso? Começa às 8 da manhã e vai até meia-noite! Demais, né não? Incrível! Preciso de uma roupa incrível pra usar! E não para por aí! Teremos uma live do Mundo Miraculous no YouTube às 7 da noite com os dubladores dos personagens Jéssica, Fabrício, Bruna, Helena e Charles! Teremos muitas brincadeiras, teorias, batalha de chips sempre de olho nos comentários! Então, não deixe de participar! E assim que alcançarmos 8.888 pessoas assistindo a live ao mesmo tempo, nós vamos abrir uma votação no Instagram do Mundo Club para que o público escolha o episódio inédito a ser recebido às 8 da noite! Nossa, mas que incrível! Oh, dá pra acreditar? Então, Miraculous, avisa no grupo! Fã de verdade não vai querer perder o... Miraculous Day! Dia 8, a partir das 8 da manhã e live Mundo Miraculous, 7 da noite no YouTube do Mundo Club! Vamos começar a festa! 2, 2, 1, 1! Fabrício Pide4. 1, 2, 1! Tesc liquidity ainda! Obrigado.